Vem, vem E eu dou tudo a você Menos vaidade, tenho vontade Mas é que não pode ser Vem, vem E eu dou tudo a você Menos vaidade, tenho vontade Mas é que não pode ser O amor é o do malandro Ó meu bem Melhor do que ele ninguém Se ele te bate É porque gosta de ti Pois bater sim que não se gosta Eu nunca vi Eu nunca vi Eu nunca vi Eu nunca vi É porque